Imagina que você é uma menina prestes a completar 15 anos de idade e começa a receber diversas cartas misteriosas com a pergunta como quem é você e qual é a origem do mundo? Do quê? Com o tempo você recebe mais e mais cartas e vai se afeiçoando por elas até perceber que está em uma dinâmica filosófica que passa de Aristóteles até Darwin. Eu tô passada, chocada! Então você percebe que as cartas estão endereçadas no nome de outra pessoa e quem tá enviando é um professor de filosofia e a sua cabeça entre diversos conflitos. Mentira que ele fez comigo. Se você quer saber como é que termina essa história é só ler O Mundo de Sofia que está disponível no app e no site do Armazém PB. Compre e garanta já logo o seu.